A paz do Senhor, meus irmãos! Eu sou a Lara E eu sou o Samuel E nós estamos aqui trazendo pra você nesse canal mais um vídeo abençoado Nesse vídeo nós vamos reagir a uma canção da cantora Midian Lima Que tem como título Não haverá vergonha Né, Samuel? É isso aí Você já deixou o like? Já deixou o seu like aqui, se inscreve no canal Lavinha Se você quiser assistir o clique dessa música O link vai estar aqui na descrição, tá certo? E agora vamos para o vídeo Atchou! Ei, amigo Não veis as lágrimas que rolam do teu rosto Nesse momento Sejam de uma situação que de repente Te feriu por dentro Não estavas preparado e por isso queres desanimar Ai, meu Deus É um jeito de ar, né? Mas deixe dizer De todas as palavras que o Senhor te disse Traga memória E haverá de novo esperança Pra tua história Porque Ele te sustenta e fará exatamente como prometeu Creia O céu está te respaldando Não desista, amigo Creia Existe uma palavra sobre a tua vida Não haverá vergonha para ti Deus nunca te deixou abandonado Você é filho Tem vitória Só nessa primeira partezinha aqui do clique Que a gente já sente, né? Não vai Porque muita gente está passando pelo que essa letra diz Pelo que essa letra relata, né? Muitas vezes As pessoas, elas se decepcionam Elas são feridas naquela situação que elas estão passando E muitas vezes, ao invés de elas correrem pelos pés do Senhor Jesus Que é quem pode resolver aquela situação Elas pensam em desanimar, né? É, tentando E a Bíblia nos relata que o justo liberará da fé E é o que ela está dizendo aí, né? Para a gente crer nesse tipo de situação E falando sobre o malcado da Midian Ela começou grave, né? Mas a gente sabe que a Midian é uma montanha russa, né? Ela começa lá no grave E depois faz a nota impossível da gente alcançar Vamos ver se ela faz a nossa missão A gente vai arrumar inconsciente O céu está te respaldando Não desista, amigo Cria Aquele rapixo dela Cria Tem uma palavra sobre a tua vida Não haverá vergonha para ti Deus nunca te deixou abandonado Você é filho Tem vitória pra você não haverá vergonha nem para a tua casa e nem para os teus filhos não haverá vergonha para o teu ministério creia filho não haverá vergonha não haverá vergonha nem para a tua casa e nem para os teus filhos não haverá vergonha para o teu ministério creia filho não haverá vergonha que até o final tua história foi Deus quem escreveu não haverá vergonha 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 para ti Deus nunca te deixou abandonado você é filho o 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